Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigada pela sua presença. Se você não conhece, fica sabendo que esse canal é um canal para a gente bater papo e fica sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, não. A criminalidade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança. Antes de começar o nosso caso de hoje, eu gostaria de falar para vocês o meu grupo de trabalho, os detetives dos fatos. Se eu não estivesse nesse grupo de trabalho, gente, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, porque é graças à motivação desse grupo que eu estou aqui, que eu aprendi a publicar, que eu melhorei os meus vídeos e é por isso que você está assistindo aqui. Então muita gente vai falar que é chato o Verônica falando de outros canais, mas gente, se não fosse esse grupo, vocês não iam me conhecer. Então vai lá dar uma força para os meus amigos, vai lá olhar o conteúdo, porque é conteúdo de qualidade. Eu não estaria aqui no meu canal indicando conteúdo que eu não gosto, eu sou fã dos meus parceiros. Quando eu tive problema com o áudio, foi o Marcelo Borges que falou para mim, Verônica, compra esse microfone porque ele é muito bom. Então hoje se vocês escutam o vídeo muito assim, bem, é graças ao Marcelo do M Borges Casos Reais. Com todas essas histórias, esses casos, quem me aconselha demais é a Simone e a Mi, estão sempre por perto, a gente está sempre tocando figurinha. Thaís Rory e Alessandra do Flamingo Negro, as meninas que estão aí com todas as atualizações de Facebook, Instagram e YouTube para a gente. Então é um ajudando o outro. Quando eu tenho dúvida com relação às leis, Sandra, do Investigação e Lei TV. Então é sempre assim, na ajuda, sozinho, minha gente, ninguém faz nada aqui nessa plataforma, não. Então vai lá dar uma olhadinha no conteúdo dos meus amigos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A nossa história de hoje é uma história assim, bem revoltante, de um adolescente de 13 anos, pouquíssima idade, que tirou a vida dos pais, do irmão, e tentou tirar a vida da irmã dele de 10 anos. E tudo isso porque ele não estava ali de acordo com a educação da mãe dele. É de revoltar, vocês vão ver isso comigo ao longo desse vídeo de hoje. A história vai começar no dia 27 de outubro de 2004, numa cidadezinha bem lá no norte da França, bem lá em cima, fica a três horas de Paris essa cidade, cidadezinha pequena com 300 habitantes somente. Eu vou chamar esse adolescente de 13 anos de Nicolas, porque a gente tem que preservar o nome dele e em nenhum lugar na mídia, na internet, tem o nome dele. Então eu vou estar chamando ele aqui de Nicolas. O Nicolas, nessa quarta-feira, ele estava na casa dele sozinho, fazendo uma redação, que era a tarefa dele. A mãe tinha ido no mercado com o irmãozinho dele de 4 anos, o pai estava trabalhando, e a irmã dele tinha ido para a natação, a irmã dele aqui com 10 anos. Ele fazendo essa tarefa, colocou o filme Shrek para assistir, então ele estava ali escrevendo na redação, e do nada ele teve uma ideia assim, poxa, eu acho que eu vou tirar a vida dos meus pais. Aí ele foi na garagem, pegou o fuzil do pai dele, a arma que o pai dele tinha, carregou e deixou ali no sofá. Quando a mãe dele voltou das compras, ele já carregou ali a arma, foi para frente da porta, a mãe entrou, ele atirou na mãe. Ele sabia atirar muito bem, porque o pai ensinava o filho. O irmãozinho ali de 4 anos viu aquela cena ali, ficou meio choroso, mas ele não entendeu muito o que tinha acontecido. Então ele pegou o Nicolas, de 13 anos, a mãe, colocou ela no banheiro, e tentou acalmar o irmão mais novo ali de 4 anos, e foi isso que ele fez. Deixou o irmãozinho dele brincando no quarto, vendo um desenhinho animado, e ele foi para a garagem, carregou a arma de novo, e ficou esperando a próxima pessoa chegar. A próxima pessoa que chegou na casa, gente, foi a irmã dele de 10 anos, vou chamar ela de Caroline aqui. Caroline chegou, ele atirou na Caroline, e ela caiu ali no chão, só que a Caroline, ela se fingiu de morta, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo, então ela segurou a respiração dela e parou de se mexer. E cada vez que isso acontecia, ele pausava o filme Shrek, pegava a arma, ia lá para frente da porta, atirava na pessoa, arrumava, aí depois ele carregava a arma, punha o filminho de Shrek, voltava a escrever a redação dele, sabe? Era sempre assim, pausava o filme, arrumava, atirava, voltava, punha o filme, continuava a tarefa. Ele tinha esse ritual dele ali, sempre nesse filme Shrek. A irmã Caroline, vendo que o irmão de 13 anos, ele tinha ido lá para a garagem para estar carregando a arma, ela se arrastou ali um pouco, da onde ele tinha deixado ela para morrer, e ela conseguiu sair da casa através de uma janelinha que tinha no banheiro, ela viu que a mãe dela estava no banheiro sem vida, e ela correu até o vizinho mais próximo, e chegando até esse vizinho, ela já falou, pelo amor de Deus, me ajuda, ela estava toda ensanguentada, ela levou um tiro no ombro, e o vizinho viu que realmente ela estava desesperada, e ela de cara falou, meu irmão de 13 anos está pegando a arma, ela já matou a minha mãe, e eu acho que ele vai matar todo mundo naquela casa. Por favor, chame a polícia. E foi isso que essa moça, a vizinha, ela fez. Ela ligou rapidamente para a polícia, bombeiro, hospital, e todo mundo chegou rapidinho no local. Quando o pessoal chegou, o Nicolas, ele já tinha sim feito tudo o que ele tinha planejado fazer nessa tarde horrível. O pai dele já tinha chego ali às 17 horas e 30, mais ou menos, do trabalho, e ele tinha tirado a vida do pai. Como o irmãozinho que estava assistindo o filme escutou o disparo de novo, e ficou assim desesperado, ele pegou e acabou com a vida do irmãozinho também, porque o irmãozinho gritou, ele não sabia o que fazer, ele falou, nossa, aí o pessoal vai vir aqui, os vizinhos vão escutar o grito, ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ali no calor de emoção, sem pensar, ele atirou também no irmãozinho dele. E ele não percebeu que a irmã não estava ali na casa, então ele estava ali todo nessa adrenalina de fazer todas essas coisas, ele não se atentou que estava faltando o corpo da irmã dele. Depois que ele tirou a vida de todos os membros da família dele, porque ele imaginou que a irmã dele, a Carolina, ela tinha também perdido a vida, ele pegou a bicicleta dele e saiu sem rumo, ele queria sair ali da cena do crime. Só que conforme o tempo foi passando, ele foi pensando no que ele fez, e ele viu, poxa, eu tenho 13 anos, eu não tenho dinheiro, não tenho carro, vou fazer o quê, vou para onde? Então, ele pegou o telefone e ligou para a polícia com a historinha de que acho que a minha casa foi roubada, alguém fez mal para a minha família, eu fui tentar entrar em casa, eu vi corpos no chão, não sei o que fazer, sou inocente, estou desesperado. Só que a polícia já tinha conversado com a irmã que estava ferida no hospital e sabia que o autor do crime era, sim, o Nicolas. Então, a polícia ficou batendo papo no telefone ali para tentar localizar o menino, e eles conseguiram, rapidinho a viatura chegou no local, recuperou o menino, só que a polícia ficou, assim, muito, assim, surpresa, porque, caramba, um menininho pequenininho desse, parecia um anjo, lourinho, calmo, educadinho, falava com a polícia bem, a polícia falou, nossa, é esse cara mesmo que matou a família inteira, sabe? A polícia, eles ficaram chocados quando eles viram o Nicolas, era muito contraditório. No interrogatório, porque ele foi direto para a delegacia, se é que a polícia já sabia que, sim, ele era o autor do crime, ele não confessou nada, ele ficava negando, mas aí, rapidinho, a polícia falou, olha, a sua irmã, ela sobreviveu, e ela contou que foi você, sim. Aí, ele já falou, é, realmente fui eu, e ele começou a falar várias coisas que não tinha sentido, sabe? Ele tentava justificar de uma maneira que, para a polícia, eram coisas muito pequenas. Uma das justificativas dele era, assim, eu sou um filho muito bom, eu não sei porquê que a minha mãe fica enchendo meu saco, querendo que eu arrume a cama. Eu fiquei brava com ela, e realmente, eu tirei a vida da minha mãe, porque eu não aguentava mais isso. Durante toda a investigação desse caso, todo mundo queria uma resposta do porquê ele fez tudo isso. A família, eles não tinham problemas com ninguém, eles não eram pais agressivos, violentos, que ficavam ali dando um mau exemplo. Eles davam, sim, uma educação para os filhos dele. A mãe de 38 anos, ela era, assim, um pouco rígida. Arruma sua cama, faça sua tarefa, ajude em casa. O pai, ele tinha 39 anos, e ele trabalhava, então quem era a pessoa mais presente ali na casa era a mãe. Ela tinha até deixado de trabalhar para ficar com esses três filhos e ser uma mãe presente. Só que a educação dela não era essa educação oba-oba de hoje em dia, que pai, mãe, amigo de filho, camarada. Não, ela gostava que as coisas estivessem certinhas. E o Nicolas, aos 13 anos dele, ele não gostava disso, não. Ele queria fazer as coisas conforme ele achava que era certo. E é por isso que teve esse atrito com a mãe dele. Mas é óbvio que isso não justifica o crime. Ele não poderia ter matado os pais dele por conta da maneira de educação dos pais. Eles não eram violentos. Ele não tinha motivo nenhum. Pai trabalhador, mãe trabalhadora, esforçada. Uma coisa que ficou clara para os psiquiatras, o pessoal que fez a investigação, é que o Nicolas, ele tinha um ego muito grande. Ele sabia que ele era inteligente, ele sabia que ele era esforçado, ele sabia que ele era bom para jogar futebol. Então ele queria que a mãe dele reconhecesse isso e não ficasse cobrando tanto ele. Só que ela não reconhecia tanto. Para ela era tipo assim, poxa, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Arrumar sua cama é uma coisa que tem que fazer todo dia. Nesse dia do crime, ele não arrumou a cama dele e a mãe estava lavando louça e ela estava lavando uma colher de pau. E ela pegou essa colher de pau e bateu nas costas dele, de leve. Bateu e falou, poxa, vai arrumar sua cama que você ainda não arrumou. Se você não arrumar, eu vou parar de comprar aquela sua revistinha França Fute, que é uma revista de futebol que ele adorava. Então a polícia e todos os psiquiatras acham que esse foi o motivo. Ele achava o cúmulo, ele ser o filho bom, o filho inteligente, o filho top, e a mãe dele queria que ele arrumasse a cama. E quando a mãe dele falou, vou acabar aqui, não vai ter mais revistinha para você, ele decidiu tirar a vida da mãe. No início, a mãe era assim, um problema para esse carinha de 13 anos. E quando ele matou a mãe, ele falou, poxa, meu pai vai ficar bravo comigo. Então agora eu vou ter que matar meu pai também. Ele não queria matar o pai, mas também acabou matando. Aí no final, o irmãozinho dele chegou chorando, ele não sabia o que fazer, tirou a vida do irmão, e a irmã, ela estava ali e acabou morrendo. No julgamento desse cara, ficou claro que ele não tinha remorso nenhum pela morte da mãe e do pai. Ele fica super triste pelo que aconteceu pelo irmãozinho dele e pela irmã, isso ele fala claramente, mas com relação ao pai e a mãe, quando ele é questionado, ele fala, não, não, não sinto remorso, para mim é uma coisa que eu deveria ter feito. Ele fala várias vezes que ele se sentia preso na casa dele, e ele precisava de liberdade. Então, quando ele ficou na cadeia esperando o julgamento, ele fala no julgamento que na cadeia ele se sentia livre. Olha que coisa! Falando mais um pouquinho aí do Nicolas, para vocês verem que ele era assim, um garoto normal, como outro qualquer. Ele ia para a escola, tinha amigos, jogava futebol, fazia outros esportes, ele era muito bom em tudo que ele fazia. Ele era coroinha, gente, ficava lá na igreja, sabe? Tinha uma educação muito boa, falava muito bem, era muito educado, mas escondia aí uma raiva que fez com que tudo isso acontecesse. No final do julgamento, ficou dito que ele pegaria uma pena bem pesada, para a idade de 13 anos, de 18 anos de prisão. Ele não poderia pegar uma perpétua real, que existe aqui na França, para criminosos, que são muito perigosos, por causa da pouca idade dele, somente 13 anos. Então, deram a pena máxima para a idade dele, que era 18 anos. E sabe o que vai acontecer o ano que vem? Ele já sai da cadeia de novo e vai viver aí uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Como a identidade dele foi preservada, ninguém sabe quem é, o que fez, e ele vai viver normal. Tirou a vida aí de três pessoas e vai viver como se nada tivesse acontecido. Esse foi o caso de hoje, eu espero que a gente tenha aprendido, refletido e ficado em alerta, gente. Um carinha de 13 anos, pequenininho, educado, ele tirou cruelmente a vida dos pais e do irmãozinho de quatro anos. Ele não deu nenhum sinal antes de que era uma pessoa perigosa, que era agressivo, violenta em casa. Não, foi alguma coisa que aconteceu naquela tarde, enquanto ele estava assistindo um filme Shrek, que não é um filme violento, e fazendo uma redação. O que aconteceu? Só uma coisa que me alerta muito aqui na França, e que eu já vi vários casos, o pessoal tem arma em casa, e deixe essa arma à disposição dos filhos. Infelizmente, as pessoas são uma caixinha de surpresa, a gente não conhece nem os nossos filhos, então fica aí o alerta, para quem tem arma em casa, guarde essa arma muito bem, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui, obrigada pela sua presença, e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.